É o puto Posso achar se tiver uma estrela de perto sem telescópio O gajo de espelho me disse nothing can stop you Então não vou parar até conseguir ver o mundo através do microscópio Ignora esses malucos do meu país que querem ditar minha life Cabrito com a mão de fora amarrado, imagina o mama raro nice Prefiro seguir os meus sonhos cause that's what I believe Trust me please, pelo menos sei quem de morrer feliz Bass rapper, yeah you can bet on that Power nos subúrbios, credelec Chega de prata e bronze It's time for evanescence Ouro, yeah I want the heavy man Oh meu Deus, outra vez São as forças do diabo Querem desanimar um gajo, vivi isto no mês passado Mas todas as noites quando estou na cama Antes de dormir eu penso, com dedicação eu venço E eu mereço como nada é impossível Não posso sempre me ir a desistir do melhor Tanto que já vi pessoas que consegui Quinta o corpo imperial, vamos embora Eu posso ser melhor do que sou agora Hernanda Silva Hernanda Silva Yazar Nigas tão relaxados no game É hora do coach mexer o onze Não sou filho de peixe mas sei nadar Lionel Matonze Já sou um monstro a rapar Não dá pra ver no meu olhar Bem que se a verdade está nos olhos Um chinês dá pra desconfiar Só espero que todo hard work Mãe não seja em vão Porque até um bicho de sete cabeças não tem um coração E amor e escola já me trazem muita decepção Tenho que sair do anonimato não sou underground Faço isto de olhos fechados não, não é um kiss Este é o meu se tens um talento não o desperdizes Que não vou longe e é a quem já me disse Mas a vida é ímpar então os comandaram manguito respondi com peace Se acredito que é possível mas é óbvio E não bebo pois quando eu conseguir quero estar sóbrio Diferente de vós eu quero fazer melhor do que faço agora Vocês só querem fazer sucesso eu quero fazer história Oh meu Deus outra vez são as forças do diabo Querem desanimar um gajo vivi isto no mês passado Mas todas as noites quando estou na cama Antes de dormir eu penso com dedicação eu venço e eu mereço Como nada é impossível não posso ser o primeiro a desistir de mim Tanto que eu já vi só acho que consegui A corpo e medo e alma vamos embora Eu posso ser melhor do que sou agora Hernanda Silva Alguns diz que sou melhor daquele que tu achas que é o melhor Impressão minha não é possível estou sem toner I really wanna do this and I wanna do it now E a melhor resposta para porque é porque não Olhem pra esses rappers e digam se não influencieis Talvez eu respeite como uma atriz do state Demi more Indo pro top e já não paro e já não faço ponto Eu acho que vocês andam conhecer Style marcamos o encontro Elogios ai se fossem lucrativos Vem que já niggas que me pagam pra ser amarrados Masoquismo Tenho fé no meu talento Sou tua espera do meu batismo Por favor não façam escolher o diabo como meu padrinho Party ы Obrigado.